Olá, eu sou o Marcelo Loureiro e eu tô aqui no podcast da Blast You, tô aqui agradecendo ao pessoal da Blast You pelo convite, tem a presença ilustre aqui do nosso amigo de longa data, o Carlos Gerissati, presidente do Grupo Iguatemi, CEO do Grupo Iguatemi. Então, Carlinhos, eu queria perguntar já de cara uma coisa pra você, quantos anos tem o Iguatemi da Faria Lima? O Iguatemi da Faria Lima tem 52 anos. É a minha idade, exatamente a minha idade. Eu sou da época do Balão Vermelho. É, nossa, muitas operações que passaram por lá, algumas lá até hoje, como é o caso da Siná e tal, mas uma mudança impressionante, o shopping era metade do que era, né? Eu lembro do estacionamento na frente. Exato, mudou bastante, eu acho que é uma das características do negócio, né? É você ir evoluindo junto com a cidade, aprendendo junto com a população, com a demografia. O Brasil mudou muito em 50 anos e o Iguatemi acompanhou, acho que em alguns momentos até teve um pouco na frente empurrando, como foi o caso quando trouxe as marcas internacionais, quando usou a estratégia de ser um shopping mais segmentado, né? Que não era a estratégia comum, a estratégia comum de shoppings era ter tudo, mas como ele não era tão grande quanto, como veio o Eduardo do lado, ele teve que focar e buscar um nicho. E eu acho que todas essas coisas em conjunto ao longo dos anos fez ele ter essa identidade forte, né? Esse sobrenome que virou uma referência aí do mercado. E como é que foi? Porque, né, você não tá na Faria Lima depois que a Faria Lima ficou a Faria Lima, você apostou antes. Como é que é essa visão de apostar antes? Como é que é ver antes dos outros que ali vai ser uma oportunidade? Na verdade, né, o Iguatemi foi feito em 1966 pelo Alfredo Matias, que era um grande incorporador da época, era um visionário nesse mercado imobiliário, fez várias outras coisas importantes na cidade e ele apostou nesse conceito de shopping center que ninguém imaginava que ia funcionar no Brasil. Estou falando de 1966, quando a Rua Augusta era ainda popular ali nos anos 70. E aí em 79 meu pai acabou comprando o Iguatemi dele e o shopping ainda não era uma realidade para o grande público, ainda dava muito de lado, mas eu acho que já estava assim muito forte, acho que é uma palavrinha que é o que manda para mim, eu acredito muito em conceitos, né? E acho que a palavra conveniência para o cidadão e para o cliente cada vez mais é uma realidade. E eu acho que a ideia de você unir num único lugar várias categorias de produtos diferentes, serviços, lazer, alimentação, eu acho que representou uma mudança de comportamento que as pessoas estavam tendo. Quer dizer, a vida foi ficando cada vez mais agitada, as pessoas têm menos tempo e a ideia de você reunir tudo num único lugar foi ganhando muita força a partir dos anos 80 no Brasil. Então eu acho que teve uma questão realmente de ser visionário, de facilitar a vida das pessoas num único lugar e daí em diante, quer dizer, tudo aquilo que eu comentei que foi mudando e várias categorias de produto que não tinha e que foram sendo colocadas ali e o próprio redesenho dos espaços, né? Você vê o shopping hoje quase quer não ser shopping, no sentido de que é cada vez mais aberto, mais agradável, mais com nichos e espaços para as pessoas terem momentos agradáveis ali dentro. Então, quer dizer, eu acho que você tem que ter essa visão, como o Alfredo teve, sei lá, em 66, como o meu pai teve ao comprar um negócio que também era desacreditado ainda naquela época, como ele teve em buscar criar essa estratégia de segmentação e a adoção dessas coisas. Então eu acho que você tem que estar sempre olhando para a frente, olhando para o consumidor, para as pessoas e principalmente para o comportamento e o modo de vida das pessoas. A gente estava falando um pouco sobre a tua atividade hoje, a mudança dos modais, a questão das bicicletas, agora dos patinetes, quer dizer, a vida vai mudando porque as pessoas querem viver de uma forma diferente, você tem que ser capaz de estar preparado para continuar sendo relevante e interessante para elas. Legal. E nessa linha, qual que é a sua visão para o futuro dos shopping centers, do grupo Iguatemi? Qual que é a tendência que você acha que o mercado vai andar? Eu acho que tem várias tendências que são importantes, acho que dentro dessa questão da conveniência, a gente está lançando agora, em maio agora de 2019, o Iguatemi 365, uma plataforma de e-commerce usando a tecnologia do marketplace, então a gente vai conectar o cliente e a loja e fazer todo o source e a entrega de produto, acreditando que a gente construiu um ambiente bastante conveniente, que é o próprio shopping ser interessante de se visitar, mas você tem vários clientes que hoje, por N razões, não conseguem chegar no shopping ou por algum momento, porque estão trabalhando ou porque estão, enfim, fazendo outras coisas na sua vida. E se você puder servir essas pessoas mesmo à distância, com a curadoria de produto, com a escolha das marcas, com um serviço de qualidade, com uma edição de moda que interessa as pessoas, acho que tudo isso faz parte dessa evolução. A gente caminha para isso, quando você pega o teu aspecto também do modal, é interessante, porque imagina, os shoppings foram feitos com uma relação entre a área construída e o número de vagas. E hoje você vê que as pessoas, pelo uso de aplicativos, Uber 99, as pessoas continuam indo ao shopping cada vez mais, a gente tem crescimento de fluxo de pessoas, mas a gente tem um decréscimo na utilização das garagens, que é muito mais prático, você para ali, entra, faz o que você tem, hoje você tem a segurança que você vai ter um carro para chegar e ir embora. Então, vai ter que redesenhar toda essa parte de estacionamento, a cidade vai ter que, nós vamos ter que usar essas áreas, talvez a gente tenha que ter muito mais drop-offs, muito mais áreas interessantes para a pessoa parar. Então, quer dizer, tem muita coisa que está mudando e que vai influir no desenho, nos conteúdos, do que a gente tem lá dentro. E falando exatamente nesse redesenho do mercado, do shopping, como você acha que a Faria Lima evoluiu como avenida depois do lançamento da ciclovia? Você vê algum benefício ou você acha que isso não fez muita diferença? Não, fez enorme diferença. Aliás, eu fui um grande incentivador na época, até com o Dugum Farré, que trabalhava ali perto, de primeiro, o que eu chamava de embelezar a Faria Lima, que era enterrar os fios, era uma das principais avenidas da cidade de São Paulo e era uma das mais horrorosas, avenidas com postes, fios, as pessoas não conseguiam caminhar. Então, eu acho que a ciclovia veio junto com o processo de valorizar o pedestre, a utilização das pessoas poderem andar com calçadas largas, sem tanta interferência e, obviamente, já olhando para frente a questão que, quando ela começou, você não tinha muitos movimentos, você não tinha as bicicletas ainda. Ela veio antes até de... você tinha só a bicicleta própria, mas ela não tinha ainda todos esses aplicativos e tal que apareceram logo depois. Então, mas eu acredito em ter uma teoria da cidade como playground. Eu acho que a ciclovia é o primeiro movimento de fazer as pessoas usarem as ruas numa velocidade mais baixa e perceberem que você pode sair de casa e se divertir ao longo da cidade, que é muito o estilo de vida que você vê, sei lá, em países escandinavos e tal. Você vê que a diversão, ela está no caminho das pessoas. Você vai andando, tem um parque, você vai andando, você tem um negócio de skate, você vai andar, andando, tem um lugarzinho para sentar e para comer. A cidade precisa ter essa força, essa vitalidade na rua. Eu acho que a Faria Lima é um dos primeiros bons exemplos de você começar com essa questão da mobilidade, até porque eu acho que a ciclovia foi feita de uma maneira muito mais simpática para as pessoas do que aquela que você vê usar um pedaço da rua, que ainda causa uma certa preocupação nas pessoas, porque o carro está em uma velocidade maior ali ao do lado. Acho que você isolando e dando maior segurança, você realmente incentiva muito mais a utilização por diversas pessoas de idade. Entendi. E hoje o Iguatemi tem um foco principalmente nas camadas mais altas da sociedade, classe AB praticamente. Você vê alguma tendência do Iguatemi indo para zonas fora dessas zonas de high income, por exemplo? Na verdade... É o foco do Iguatemi? É, eu acho que foi um foco de uma estratégia, até porque o Brasil é um país de altos e baixos muito frequentes, então a estratégia de tentar ficar ali no segmento médio-alto era mais uma estratégia de proteção econômica mesmo, desses ciclos malucos da economia brasileira. Porque obviamente que quem tem maior renda, tem maior renda disponível, mesmo numa recessão como a gente teve nos últimos três anos, você preserva maior a sua renda e então você tem uma maior tranquilidade, resiliência do seu negócio. Então foi muito focada até na base Brasil. Eu acho que hoje o grande investimento que a gente vai fazer é tentar atingir o Brasil inteiro, não mais só através do meio físico, que é construindo um shopping center em uma determinada cidade, mas oferecendo todo esse conhecimento que o Iguatemi adquiriu de varejo para o Brasil todo, através do Iguatemi 365, que foi uma das coisas que eu mencionei. Então eu acho que a gente vai alargar a nossa base pelo Brasil muito mais do que mudar a estratégia do negócio até... Você pluga os lojistas, eles vendem e você entrega, basicamente. Exatamente, a gente pluga, o estoque é do lojista, então eu não tenho o processo de compra e venda da mercadoria. Eu uso o estoque dele, mas eu reconheço o estoque dele, eu coloco os produtos, é claro que é muito em consonância com o lojista e tal, o que vai vender e tal, mas eu faço a visibilidade do estoque dele, ele compra, o cara compra, eu dou baixa, pega a mercadoria em pacoto e envia. Eu imagino que tem muitos clientes que não gostam de carregar sacolas, então você chega no shopping, você compra aqui, aqui e ali e depois você resolve entregar. Você tem esse serviço? Então, está perfeito, eu sempre brinco que comprar é um barato, comprar é um barato, é um grande, é um momento, até venho aí no Gate, que é um grande evento de educação continuada que a gente faz no JK, aquele professor de Harvard que hoje é o cara mais querido lá, ele fala sobre felicidade. Ele falou que comprar é um negócio que tem o maior pico de felicidade momentânea para as pessoas, é impressionante o que acontece, a única coisa que acontece igual e que até dura mais é doar. Ele falou assim, se você quer ser feliz, você tem que comprar todo dia, eu brinco com as pessoas, mas doar é um negócio que mantém. Então, quer dizer, comprar é um barato, agora pagar e carregar são as partes chatas da compra. Então, eu acho que a tecnologia vai ajudar muito a você tirar essa parte chata do negócio, é a tal da uberização que eu brinco da loja, que é o que você entra, às vezes no Uber hoje, parece que você sai do carro e fala, putz, não paguei o carro. A gente, pelo menos que é de uma geração anterior a toda essa tecnologia, você fala assim, meu, não paguei o cara, não. Por quê? Porque não tem atrito, né? Hoje a gente sai do táxi sem pagar, esquece de pagar porque acha que já está no aplicativo. Exatamente, então o que é a história da criancinha com o negócio. Então, eu acho que as lojas, toda essa parte vai evoluir muito. Então, a gente está ensaiando com Raps, com várias coisas, como é que você faz para o cada vez mais, quer dizer, a tecnologia de chegar na loja, hoje já tem muitas experiências para facilitar esse pagamento e outros de você poder chegar e, pô, eu não estou, quero carregar, beleza, não quero carregar, entrego ali, o cara entrega para mim. Acho que está caminhando muito para isso. Eu acho que um dos principais desafios, principalmente em moda masculina para o homem, porque eu tive loja de marca masculina e é o homem experimentar a roupa, o homem detesta experimentar. Exato. Como é que você vê essa diferença entre o comportamento do homem e da mulher dentro do shopping? Muito diferente? É, muito diferente, mas para a categoria de produtos diferentes. Quer dizer, o homem odeia experimentar a roupa e, geralmente, compra durante muitos anos a mesma coisa, N vezes, mas, em compensação, o cara passa horas em uma loja de tecnologia, dependendo do produto de esporte, porque o cara gosta daquilo, tem uma identidade com aquele tipo de produto, então pode ficar horas ali em uma loja vendo determinadas coisas, como uma mulher, por exemplo, tem afinidade contra a categoria de produtos. Então, eu acho que o bacana é você entender essas diferenças de gênero, do que as pessoas gostam e ser capaz de criar um ambiente que favoreça todo esse tipo de consumo. Então, quer dizer, de repente o homem vai comprar mais online determinado produto, outros ele vai querer ir lá, ver, passar a tarde, ficar um brinquedo para ele. Hoje já tem algumas tecnologias de espelhos que medem você, você acha que isso tem alguma chance de dar certo? Eu acho que tem, assim, acho que tem iniciativas ainda que ainda não chegaram lá. Eu acho que tem muita coisa que a tecnologia está evoluindo e que vai, mas acho que hoje ainda não é uma realidade e aí vai depender muito do, eu acho que vai depender muito de como a sociedade vai viver no futuro, se a sociedade vai ter mais ou menos tempo para o seu lazer. Acho que essa vai ser uma grande, porque acho que o mundo está mudando muito, essa questão do trabalho, a questão que você coloca hoje da renda universal, como é que as pessoas vão viver. Acho que tudo isso vai ser muito verdadeiro ou não, dependendo do tempo livre que as pessoas estiverem. Acho que essas coisas vão ser... Hoje está todo mundo disputando a atenção das pessoas, né? Acho que o tempo é o grande. Ah, com certeza. E me diz uma coisa, Carlinhos, qual que é, por exemplo, quantas unidades tem no Brasil? Hoje a gente tem 17 shoppings espalhados pelo Brasil, né? Dois outlets. Já tem outlets? Tem, tem outlets na região grande de Porto Alegre, ali em Novo Hamburgo e a gente abriu agora em dezembro, entre Florianópolis e Camboriú, na cidade de Tijucas, lá em Santa Catarina, um outlet também muito bacana, inclusive com uma piscina de surf em dó, muito legal, tipo assim, a gente tentou, em cada lugar a gente tenta dar um pouco a característica do espaço e tal, é perto do, tá um quilômetro da praia e tal, e tem uma temática, uma área bem ligada a surf e tal, que eu sei que é uma coisa que fez parte da tua vida aí, né? Então, tem sido muito bacana, eu acredito também, dentro daquela coisa que a gente conversou, que é a economia da experiência, as pessoas não querem mais lugares óbvios e inóspitos, você tem que construir identidade, sonhos, lugares realmente que interessem para tribos, pessoas, de um modo geral. Assim, existe, assim, pelo menos eu que morei na Califórnia, eu via os shopping centers uma tendência negativa, né? E o Brasil, com a questão da segurança, os shoppings continuam com uma tendência positiva. Como é que é a sua visão com relação a essa tendência de desocupação dos shoppings nos Estados Unidos e o fato do Brasil conseguir ainda manter os shoppings como centro de varejo dada a questão da segurança? É uma questão que influi? Eu acho que influi, isso é uma realidade do Brasil, mas eu acho que também tem vários outros forças, assim, que fizeram o negócio de shoppings no Brasil ser diferente do americano. Primeiro, eu acho que é o próprio desenho das cidades. As cidades americanas são cidades espalhadas, onde as pessoas vivem quase naquela base idílica, de casinhas espalhadas e tal, e construíram os centros comerciais para atender essas regiões bem baixas, de baixa densidade, muito espalhadas. Então, você tem que pegar carro para visitar esses lugares todos e tal. E no Brasil, as nossas cidades são muito mais, ou como as cidades europeias, densas ou asiáticas e tal. Então, os shoppings, eles estão muito mais dentro do perímetro urbano, em várias áreas adensadas e fazem parte do cotidiano de vida das pessoas. Acho que é outra coisa bem diferente também, quando você olha na história de como foi construído lá e aqui, o varejo americano sempre foi muito forte. Então, os americanos construíram shoppings basicamente para consumo. Se você vai até hoje, lá você tem lojas de apartamento, uma centena de lojas satélites, uma pracinha de alimentação e deu. Aqui no Brasil, como a gente nunca teve um varejo pujante assim, você teve que unir vários grupos de atividade para poder gerar essa atividade. Então, você teve que colocar o consumo, mas você teve que botar o lazer, o serviço, a alimentação, durante muitos anos. Então, você criou um ambiente muito mais live, muito mais interessante para as pessoas, que faz o cara ir lá e cortar o cabelo, faz o cara fazer academia de manhã, o cara vai no cinema com a família, o cara encontra, porque ele trabalha ali perto, então é um meeting point. Então, eu acho que é o que o americano está tentando fazer agora. Está tentando fazer com esse espaço, que era só de consumo e passa a ser um lugar de convivência e atratividade para as pessoas. Então, eu acho que essa mistura que a gente fez por necessidade foi para a gente o grande barato que faz a gente ser interessante hoje ainda para as pessoas, diferentemente dos malls americanos que estão... Uma das razões dos malls americanos foi o crescimento do e-commerce, onde o sistema de shipping, de delivery no mercado americano funciona muito bem, o que no Brasil não só o alcance do shipping é menor, é limitado, como não é tão eficiente como o do mercado americano. Você acha que essa parte de delivery, de shipping no Brasil também tem condição de melhorar, porque melhoraria talvez até a eficiência do teu e-commerce, por exemplo? Com certeza, e acho que já está melhorando, acho que a gente no Brasil fala muito das nossas falhas, mas acho que tem muita coisa que a gente está avançando, ver o teu próprio negócio, o quanto começou e já é utilizado pelas pessoas. Acho que o Brasil, o brasileiro, assim como o americano, por ser um país mais jovem, a gente tem essa coisa de olhar para frente, a gente não tem muita tradição como os europeus, aquela coisa, você tem uma história tão grande que você tem muita coisa arraigada. Então a gente adota tecnologias e coisas novas muito rapidamente, e eu acho que o brasileiro está olhando para todas essas tecnologias e adotando elas muito rapidamente. E isso faz com que o mercado também de logística cresça, porque as pessoas estão demandando. A demanda é o driver. Driver do investimento, da necessidade. A gente tem questões de trânsito e tal, enfim, questões de roubo também no Brasil. Você tem uma filosofia ainda que precisa mudar desse respeito ao que é do outro. Tipo assim, acho que tem uma reviravolta grande, que é de conceito mesmo, de transparência, de não é meu, cara, não é meu e vamos encontrar outra forma de melhorar, mas não pegando coisas por aí. Então acho que essa questão toda está fazendo a gente mudar e dar um salto como sociedade. Eu realmente acredito, sou daqueles otimistas que vejo no Brasil, com tudo o que aconteceu, um esforço de mudar de patamar, de dar um salto de qualidade. E você, tendo essa influência em São Paulo e em outras cidades do Brasil, como é que você vê a sua responsabilidade com a cidade e com o social? É alguma coisa que permeia as suas atitudes, o seu pensamento? Muito. Eu tenho até uma história de família empresária, mas também muito ligada à política no Brasil. Eu tenho um avô que foi deputado e senador, eu tenho um tio que foi governador e é senador hoje, pessoas que sempre... Então a minha família sempre participou e se interessou pelo que está acontecendo no Brasil e tal. Obviamente que eu não faço política partidária, mas tenho uma preocupação muito grande de onde a gente está, de ser uma boa influência e uma influência correta para a sociedade, inclusive agindo. Vou dar um exemplo prático para não ficar só no campo da teoria. Por exemplo, a gente participou da construção do Parque do Povo e faz a manutenção dele até hoje. O Parque do Povo, muitas das pessoas não sabem, mas ele não tem um centavo de dinheiro público. Ele foi construído pela iniciativa privada e ele é mantido pela iniciativa privada até hoje. A Prefeitura tem lá a Guarda Civil e tal, que é a única coisa que ela coloca. Toda a manutenção, a atividade que você vê lá hoje no parque, que é uma coisa interessante, que as pessoas, inclusive, confundem o público com o estatal. Quer dizer, o parque é público, ninguém paga nada para ir lá. Mas é uma gestão privada e é um dos parques mais bem avaliados da cidade. Então eu acho que a gente tem esse compromisso de estar... Como eu falei da Faria Lima, que a gente ajudou a fazer um movimento de transformação, inclusive colocando recursos. A gente faz agora o Parque do Povo, fez com a Passarela de Congonhas. Mas eu acho que, eu estou falando isso porque como um developer, alguém ligado à área imobiliária, é a área que a gente, um dos exemplos que a gente pode dar claro de que você pode oferecer e participar da vida para tornar a cidade melhor para as pessoas. E, obviamente, uma cidade mais atrativa para todo mundo, para viver, inclusive, para quem vem visitar. E se você tivesse que olhar para outras regiões de São Paulo, por exemplo, que são fora da Faria Lima, que outro dia até um amigo meu brincou, falou que daqui a pouco vai ter disco voador compartilhado para alugar na Faria Lima e as outras regiões da cidade estão ainda mais atrasadas. Você vê alguma possibilidade? Qual é a chance do desenvolvimento econômico chegar em outras regiões da cidade de São Paulo? Esse é um problema que existe em várias cidades do mundo. Porque a gente, como é brasileiro, quando viaja para Nova York, fica ali em Manhattan, naquele meu linha. Mas se você subir da 90 para cima, é outra realidade. Pega a Park Avenue, vai da 90 em quando, não é a realidade da 90 para baixo. As cidades, elas... São Paulo não é uma cidade. São Paulo são 12, 14 cidades diferentes. Não existe cidade com mais de um milhão de habitantes. Elas se dividem. Isso é uma dificuldade da pessoa compreender. Você tem um grupo de bar. Ninguém precisa de mais do que, sei lá, 5 escolas, 10 shoppings, 50 restaurantes para viver. Então, você tem essa dinâmica. Então, essas outras cidades que estão em volta da cidade de São Paulo, que não tem tanto a zona de trabalho, que essa é a grande... As pessoas vêm, se deslocam para vir trabalhar na zona oeste ali, nessas 5, 6 zonas de trabalho. E acho que o grande drama é como você distribuir melhor as zonas de trabalho pela cidade para você ativar vários desses lugares que hoje têm uma dificuldade de gerar economia, gerar atividade que não seja só moradia, mas seja também regiões de trabalho. Acho que é um desafio não só para São Paulo, mas para várias cidades no mundo. Eu acho que essas tecnologias vão estar ajudando. Acho que as pessoas hoje em dia podem morar muito mais distantes e continuar trabalhando. A realidade, isso também tem a ver com os modais. Acho que São Paulo avançou muito no negócio de metrô e tal. E acho que sem trabalhar essas questões, fica difícil você ativar economicamente e ter o interesse de melhorar, embora exista. Você vai lá na zona leste, você tem o seu núcleo, o seu centro, a centralidade da zona leste, a centralidade da zona norte. Não é a mesma... Não tem nada a ver com a centralidade que a gente vive na zona oeste de São Paulo, que é a região da Faria Lima. Então, acho que essas coisas estão acontecendo, não na velocidade pretendida, até porque a gente teve aí três anos de forte recessão. Mas eu acho que isso vai acontecer e acho que tem que ter uma ideia e um planejamento muito bom da cidade para que isso possa realmente melhorar, melhorar trânsito, melhorar tudo. Legal. Aquela primeira ideia do espaguete ice, que já era um negócio totalmente fora da caixa. Total. Um sorvete que era espaguete e tal, com umas misturas incríveis lá, que foi um baita sucesso. Conta um pouquinho dessa... Não dá nem para entender como é que eu fiz aquilo, né? Porque a ideia era tão maluca e o pior é que deu certo, né? A gente... Na verdade, eu tinha começado a trabalhar na Bolsa de Valores antes e adorava aquilo, né? Do mercado financeiro, de Bolsa de Valores. Eu tinha 18 anos lá, de palitozinho amarelo, no centro da cidade, quando o Bovespa era cotovelado ainda, né? E aí eu comecei a achar que aquilo lá ia me deixar maluco, né? Porque eu gostava demais e ia ficar enlouquecendo esse negócio. E eu falei, não, eu preciso ter um negócio que mais calma. E aí eu tinha um amigo que tinha trazido da Alemanha uma máquina que era de fazer o sorvete de espaguete, né? Que nada mais era do que uma prensa com aqueles negócios de purê de batata que você espreme e tem os furinhos. Só que, na verdade, os furinhos eram só embaixo, né? Então a gente escondia a máquina atrás de um painel, prensava o sorvete e saía um macarrão. O macarrão de sorvete jogava calda de morango em cima e ficava um espaguete à bolonhesa. Botava uns crocantes em cima e era perfeito. E divertido. Divertido e era inusitado, né? Então eu acho que isso foi a primeira coisa que eu entendi que as pessoas, elas querem alguma coisa que chame a atenção delas. Precisa ser alguma coisa diferente. Então o cara olhava, falava espaguete, ah, isso que que é isso? Aí ele parava. No que ele parava, ele via as pessoas saindo com uns pratinhos, com calda de chocolate. Aí o cara ia e experimentava. E o danado do sorvete era bom. Por quê? Porque quando você prensa o sorvete numa massa prensa dessas, ele continua geladinho e ele tem aquela textura, ele fica aerado, porque ele fica em fios. Não é aquele sorvete que quando você vai comendo, ele vai ficando duro no meio. Ele é inteiro, macio e com a consistência igual. Então a gente deu sorte na ideia, acabou mantendo 12 franquias. E esse foi o meu primeiro negócio. Eu tinha 21 anos e eu comprei do Rui Siqueira, que está lá ainda, patrimônio do Iguateli. E eu lembro que eu paguei a loja em 60 parcelas, porque era o jeito que eu tinha que pagar. Eu vendi meu carro, que eu tinha ganhado um carro, que naquela época o moleque queria ter um carro, era o sonho de consumo, que hoje eu vejo os filhos dos meus amigos não querem ter carro. Eu lembro que teu pai era um cara que entendia muito de carro, fazia os carros mais legais. E eu vendia eles, ele fazia e eu vendia. Então ele era fanático por carro, tinha loja, adorava, os carros dele eram sempre os mais bem cuidados. Eu nunca dei muita atenção para carro, mas foi isso. Eu comprei a loja em 60 parcelas, eu lembro até hoje. Eu paguei em 60 parcelas e o negócio cresceu. E eu peguei ali o gosto e a iniciativa, porque para ser empreendedor você precisa ter iniciativa. Porque se você pensar muito, você não sai do lugar. Então, assim, essa foi o primeiro de uma série de outras. Bom, eu acho que a gente teve algumas parcerias, e é muito verdade o que você falou, dessa coisa de não fazer o óbvio, que eu acredito muito também. Acho que o cliente espera da gente sempre uma coisa que sai do óbvio, que vai além, que, né, então, eu chamo do efeito UAU ali na Iguatemi, que é o desafio de se também, da gente aprender dentro da companhia, sempre inovando com coisas diferentes. Mas você não parou por aí, né, porque veio o Mandy, veio o Japengo Esteira, que também foi um negócio único, né, que foi um grande sucesso. Exatamente. Bom, a Mandy, ela nasceu em 2002, né, de uma experiência pessoal própria, né. Eu tô, né, eu na época tava com 32, 33, 34 anos, e eu sempre fui esportista, mais surfista, mais desencanado, mas já tava ficando um pouco mais velho, então eu precisava me vestir de uma forma um pouco melhor do que o surfista que eu era quando eu tinha 20 anos, e eu achava que faltava uma marca pra um cara um pouco mais velho que fosse mais casual, né, porque as opções eram ou jovem ou um pouco mais careta. E a Mandy surgiu dessa linha, né, e na Mandy eu usei muito da minha experiência pessoal de vida e usava as pessoas que eu tinha como ídolos, não os tradicionais padrões da moda, de você usar um modelo, de contratar o fotógrafo da moda. Eu usava os caras que, pra mim, eram ídolos de exemplo, né, de vida ou de história, de trajetória, e tanto que o primeiro catálogo teve o Vic Muniz com o Jerry Lopez, que é um surfista havaiano, super tradicional. Depois eu praticamente, né, lancei o seu Jorge em São Paulo num catálogo da marca, ele tinha acabado de fazer Cidade de Deus, aí trabalhei com o Rickson Grace, com o Marcelo D2, eu fiz um show do Marcelo D2 dentro da Dazlu, né, que quando o Marcelo D2 ainda era Planet Ramp. Enfim, a gente conseguiu criar uma coisa inusitada também, era uma marca que transitava em várias tribos, mas estava justamente em umas plataformas como o Iguatemi. Mas muito do que você cria tem a ver, quer dizer, é uma crença também de pôr pra fora numa iniciativa muito do teu estilo de vida, né, você vê que tem muita identidade, que acho que também é um dos segredos, né, você está próximo daquilo que você acredita, enfim, usando, seja na roupa, seja na comida, agora com os patinetes, quer dizer, tem muito a ver com esse estilo de vida, está muito ligado a essa coisa ao dó. Tem muito a ver com o estilo de vida e com o momento de vida, né, então, por exemplo, quando eu fiz o Cabral, né, em 93, eu era moleque, eu saia toda noite, né, então eu falava, pô, como é que eu saio toda noite e vou no bar dos outros, né, assim, por que que eu não faço um bar eu? Aí juntei eu, os amigos, o Luciano, o Gil, e a gente fez o Cabral. Então, eu acredito muito que o negócio tem que ter a ver com o seu momento, porque naquele momento você consegue influenciar aquelas pessoas que são consumidores como você daquele momento. Então, a Namândia, eu entendia que tinha um monte de gente parecida comigo que também gostaria de um produto como aquele. Então, está tudo certo um cara de 50 anos usar patinete. Total. Vou poder pegar o meu, então. Um cara de 70 anos usar patinete. É isso aí. Eu acho muito bacana porque é isso que a gente estava conversando um pouco aqui antes de começar o programa, né, dessa coisa de como está mudando, né, como as pessoas estão quebrando barreiras, né, essa coisa da... Estava falando que a ciclovia da Faria Lima está ficando pequena, está ficando estreita, né. As pessoas estão realmente querendo estar fora, querendo estar usando outras coisas e esse é um momento de vida, claramente, assim, de várias... Onde as gerações se encontram, né. Você falou de tempo, né. O que as pessoas não têm mais para perder é tempo. Então, hoje, quando você perde tempo no trânsito, é um tempo jogado fora, né. E se você ainda está dirigindo, porque quando você está num Uber, num táxi, você ainda está lá no seu telefone, ainda otimizando esse tempo, né. Mas quando você está no seu carro, sozinho, dirigindo, é uma coisa que perdeu o sentido. você está... Não é ecologicamente sustentável, você está dirigindo um negócio de duas toneladas que emite gás carbônico, que ocupa espaço para seis pessoas e você está sozinho. Então, assim, 60% dos percursos de curta distância de automóvel são feitos por pessoas sozinhas. Então, assim, está perdendo o sentido. Por isso que surgiu essa tendência de ride-hailing, que é o Uber e Lyft, e os veículos de micromobilidade compartilhada, né, que começou com as bicicletas modelo docado, que é o modelo de estação fixa, né, e passou para o modelo de estação doclas, né, sem doca, e agora chegou nos patinetes. E a gente, assim, a gente acredita que isso só vai crescer, porque as pessoas querem. Você falou dos drivers de mudança. O driver de mudança de comportamento é demanda. Quando existe demanda, por exemplo, a gente lançou, a demanda foi imediata, porque as pessoas estavam querendo aquilo. Então, é o que eu falo, através da demanda, a gente vai conseguir ajudar a cidade a se redesenhar. E morar fora? Como é que foi esse negócio? Mudou a tua cabeça? Como é que te influenciou, mudou o teu jeito de ser? Tem duas etapas, né? Tem o porquê que eu decidi ir morar fora e depois a experiência de morar fora. Quando eu vendi a Mandy, né, indo para o Brett, em 2005, eu comecei a me envolver muito em trabalho social, né? Eu comecei a fazer muita coisa na área social junto com Marcos Moraes. A gente tinha um instituto que tirava as crianças da Faria Lima e trabalhava com elas e com as famílias na região do Capão Redondo. E eu acabei virando um ativista sem querer, porque eu acreditava, eu era inconformado com a questão da desigualdade, né? Para mim era uma coisa que não fazia muito sentido como a gente, como elite, não estava atuante de fato na grande maioria das pessoas nessas áreas sociais. Porque eu sempre falo assim, não é altruísmo, é egoísmo. Eu quero morar num mundo melhor, eu quero que minha família mude, more num mundo melhor, então eu tenho que melhorar a vida dos outros. Se eu melhorar só a minha, não adianta. Que deveria ser a base, né, do raciocínio das pessoas. Exatamente. Eu chamo o meio de coletivismo, quando o todo é mais importante que o indivíduo, mas por consequência você vive melhor. E hoje todo mundo pensa o contrário, as pessoas pensam em carro blindado, muro alto, cachorro, guarda, enfim, câmera, em vez de gastar a mesma quantia para melhorar a vida dos outros. Então assim, eu tive muito essa fase na minha vida e aí eu percebi uma hora que eu estava sendo aquele cara que as pessoas estavam começando a evitar já, assim, pô, vem aquele cara de novo, né? Então assim, eu comecei a tentar fazer através da arte, pegar as pessoas de uma forma mais através da emoção, né? Então eu fiz um documentário contando a história da efabetização de São Paulo, um documentário chamado A Ponte, que conta a história da casa do Zezinho, da tia Dag, da casa do Zezinho, que ela, com vários atores, personagens da periferia discutindo questão social. Logo após, eu fiz um festival no Parque Burle Marx chamado Power to the Peaceful, que era justamente um festival o dia inteiro de ações sociais, né? Começava com uma ioga coletiva, eu tinha os projetos sociais no parque interagindo com o pessoal da elite junto com o pessoal da periferia no seu sentido de projetos sociais, que eu tinha uma ideia que era a seguinte, um menino da elite, da nossa classe social, nunca fez uma pipa na vida, ele vai lá e compra a pipa. O menino de periferia nunca comprou uma pipa, ele faz a pipa dele. Então a ideia era que os meninos de periferia ensinassem os meninos da elite a fazer a sua própria pipa, né? Então esse tipo de interação eu acabei me frustrando um pouco, porque no próprio festival as pessoas, a grande maioria das pessoas estavam mais interessadas na festa do que na ação social. Nisso eu estava meio desiludido com essa questão e surgiu uma oportunidade de trabalhar na Sagatiba nos Estados Unidos e lançar a cachaça Sagatiba na Califórnia. E eu fui por passar dois anos. Aí quando eu cheguei na Califórnia, que tem muito a ver com o meu lifestyle, eu falei, opa, daqui ninguém me tira, né? Aí a gente vendeu a marca em 2011 e eu resolvi ficar lá e acabei investindo em umas startups e tal. Mas a grande mudança que eu senti é viver num lugar onde qualidade de vida é regra e não é exceção. Porque no Brasil parece que qualidade de vida é exceção e não é regra. Então essa foi uma coisa muito louca que eu via que mesmo as pessoas que têm menos favorecidas da sociedade, elas têm os parques públicos que funcionam, elas têm segurança, elas têm a praia, enfim, elas têm uma infraestrutura básica que funciona. Então o sistema de saúde, mesmo que não seja o melhor, lá funciona, bombeiro, polícia é confiável. Então assim, esse exemplo de sociedade comunitária e as pessoas do seu bairro, você conhece o seu vizinho, você interage com o seu vizinho, você se reúne, você discute em coisas de bairro que aqui é muito difícil, aqui você nem sabe quem é o seu vizinho. O muro impede essa convivência natural e na verdade ao contrário do que as pessoas imaginam, em vez de fortalecer a segurança, se você estudar qualquer livro básico de urbanismo, você vê que muito da segurança é feita exatamente pela visibilidade que você tem. Eu que brinca, a senhorinha do terceiro andar que controla a rua, ela é que sabe, pô, tem um cara ali que não é do bairro, que não está assim, que ela não é que você tira as pessoas dessa possibilidade, que tem muitas, o cara fica de olho e se coloca atrás do muro, você deixa o espaço público para qualquer um e tomar conta. Então, essa questão no Brasil é, a gente trabalha sempre no inverso, mas eu sou, de novo, otimista que a gente está, quando eu vejo um prédio colocando que seja lá um negócio de vidro, eu falo, pô, esse cara está começando a acreditar que não vai precisar desse muro daqui a alguns anos. Ele tirou o muro de alvenaria, ele botou o negócio de vidro, significa que ele já não está tanto tentando se esconder, acha que não precisa, e daqui a pouco é bem capaz que ele não vá querer mais nem isso. Então, é um começo, são sinais de que a coisa está... É, é o paradigma da guarita, né? Guarita não existe nos Estados Unidos, assim, você não tem uma casa com guarita, enquanto aqui no Brasil as casas de média classe alta são todas feitas, a guarita já faz parte do projeto, né? Eu morava numa casa com cerquinha branca e durante anos eu não tranquei a porta de casa. Os caras falaram, mas você não tranca? Eu venho de São Paulo, gente, eu não preciso trancar a porta de casa aqui em Santa Mônica, na Califórnia, né? Então, assim, foi uma experiência muito interessante e quando eu voltei para o Brasil, que eu estou de volta agora, depois de dez anos, assim, o impacto social é muito mais presente, né? É assim, então, e aí, quando esse impacto social, você sente ele na pele, porque lá você não sente o impacto social, né? É muito separado ou você vê as pessoas, como eu falei, vivendo uma vida com qualidade, mesmo dentro das limitações. Aqui não, né? Aqui você sente na pele essa diferença, então, assim, não dá para ficar indiferente, né? Então, eu acabei voltando para o ativismo social, mas dessa vez de uma forma sustentável, né? Eu, quando fazia os projetos sociais, eram todos de uma forma não sustentável, ou seja, era alguém fazendo funding, era tentando pegar pessoas para ajudar, e hoje, através do patinete, eu consegui ter uma ferramenta sustentável de geração de renda e inclusão social. Por quê? Porque como o patinete é um aparelho que tem que ser retirado da rua todo dia, recarregado e recolocado, a parte logística ela é muito intensa. É uma parte logística simples, que não exige capacitação técnica. Então, a gente tem um olhar de recrutamento de primeiro emprego ou de emprego para quem não tem oportunidade. Então, a gente tem hoje seis egressos do sistema penitenciário na nossa equipe de São Paulo, a gente tem, a gente vai nas periferias e recruta aqueles que ninguém quer contratar. Então, a gente consegue aí ter um time que está dedicado, que ama o que faz, porque a gente foi lá buscar e dar oportunidade para eles. A gente tem um outro programa. Na verdade, eles pegam, recolhem, recarregam e recolocam. É um time nosso que trabalha 24 horas por dia em três turnos, 365 dias por ano, porque tem que ter certeza que o patinete no dia seguinte, na manhã, está colocado no lugar certinho, recarregado, revisado. E a gente olha dessa forma para a questão. Eu também tenho um projeto que é o nosso projeto de recarga autônoma. Então, se eu sou um porteiro de prédio, um motorista de Uber, um cara que mora perto das áreas de demanda, que mora não, que trabalha perto das áreas de demanda, mas mora nas periferias, a gente também oferece para eles a oportunidade de serem carregadores autônomos, de fazerem esse ciclo para a gente através do aplicativo, de saber onde está o patinete, que precisa ser recarregado, recolher, recarregar na sua própria casa ou em um dos nossos galpões e recolocar no dia seguinte também, olhando o aplicativo no ponto que tem que ser recolocado, esse cara ganha R$7,00 por dia por patinete. Então, com isso, um cara que carrega R$10,00 por dia, que o cara faz isso em 40 minutos, recolhendo o patinete e em 20 minutos colocando de volta o patinete, o cara está fazendo quase R$2,000 por mês, só recarregando. Então, a gente tem a inclusão, a gente tem a geração de renda complementar e a gente também tem um problema de educação, porque imagina se todo mundo está aqui, o Aguinaldo ali falou que usa usuário ativo do patinete, todo mundo está encantado com o patinete, imagina os crianças de farol, imagina os meninos que estão ali fazendo malabares de 200, eles querem andar e aí eles começaram a roubar os nossos patinetes, começaram a atacar clientes, começaram, é, porque eles querem pegar o patinete é ligado, eles não querem roubar um patinete desligado, que não funciona. E aí a gente criou um programa chamado Mentoria Urbana, a gente trouxe pessoas da periferia, são líderes influentes que nos ensinam e nos ajudam a entender como se relacionar com a rua, do ponto de vista da rua, não do meu ponto de vista lá da Califórnia, enfim, e a gente começou a trabalhar essas crianças e entender que elas, a comunidade não controla elas, a polícia não prende, não tem o que fazer com elas a não ser trazê-las para o seu lado. Então a gente começou a pegar essas crianças, cadastrar elas, a gente tem um educador social que aborda as crianças na extensão da Faria Lima, da Berrine e convida elas para andar com a gente e a gente faz eventos nas comunidades onde a gente leva patinete, leva capacete, explica por que eles não podem andar, porque tem que ser maior de 18 anos e deixa eles andarem em ambientes controlados e esses meninos acabam querendo vir trabalhar com a gente. Então a gente acaba como sendo um gerador de oportunidade. E tem espaços, a gente estava falando sobre áreas da cidade que já tem o serviço funcionando e tal, tem ideia de ir para outros lugares? Como é que você vê a ampliação do sistema? A gente vai expandir para a cidade inteira, inclusive para áreas periféricas, ainda mais agora que a gente fez a fusão com a Yellow que tem a bicicleta e a bicicleta é um modal que consegue ter um alcance maior, até por um preço menor e as pessoas já estarem acostumadas com modal. Então a gente vê a expansão acontecendo nos próximos 90 dias, a gente está trabalhando em paralelo com a prefeitura para criar uma regulamentação que permita a gente expandir e crescer de forma organizada. A gente viu, inclusive, tem imagens aí, estava vendo circulando na internet sobre a questão na China, cemitério de bicicletas e tal. Como é que, para você, que eu sei que você foi preocupado com essa questão do sustentável e tal, como é que é, existe uma preocupação de reciclagem? Como é que, eu fico imaginando que o cidadão comum fica imaginando, pô, mas essas bicicletas, quando elas quebram, elas são retiradas, elas voltam? Como é que é esse processo todo? Eu acho que tem dois lados aí, acho que primeiro essa foto que a gente viu na internet, a mesma foto está rolando já faz uns três anos, mas ainda vira pauta, porque a mobilidade compartilhada é muito nova e tudo é midiático, então você tem a foto do homeless carregando a bicicleta da Yellow para lá e para cá, enfim, essa mesma imagem que circula. Hoje, esses modais novos, eles geram muita atenção e acaba sendo um problema muito maior aparente do que de fato ele realmente é, mas o que aconteceu na China foi uma questão de excesso, é a questão da diferença entre remédio e veneno, é a questão da dose. Você não pode crescer mais do que a demanda, se você cresce de acordo com a demanda, a frota está sempre sendo utilizada, se você joga oferta em excesso na rua e não tem demanda, essa frota vai ser vandalizada, vai ser abandonada, enfim, essa aqui é a questão, então a gente tem a preocupação de crescer junto com a demanda. A oferta acontece de forma desordenada quando existe muita competição, quando entram vários competidores no mercado e todos querem ganhar tração, eles colocam muitos veículos naquela região e a demanda não é daquele tamanho, então o segredo é ajustar a demanda. Com relação à reciclagem, a gente já tem parceiros, inclusive uma associação chamada, uma empresa chamada Cataki, que tem os carregadores de papelão, a Cataki é um aplicativo que você chama o carregador desses carregadores de rua mesmo, de papelão, eles carregam o patinete para a gente, também fazem parte do nosso projeto com a visão social e eles fazem a reciclagem, eles fazem a logística reversa das nossas baterias e dos nossos patinetes. Então, a preocupação é como é que a gente gera valor para a cadeia inteira, para o usuário e para o não usuário. A gente entende que o usuário ganha mobilidade, óbvio, o comércio tem ganhado também, porque até como o próprio Guatambi, a gente falou, podemos ter um espacinho aqui para botar nossos patinetes, a gente tem feito muitas parcerias com locais privados, lojas, restaurantes, shoppings, edifícios de escritório e as pessoas querem participar desse movimento de mobilidade e isso tem gerado fluxo para elas. Muita gente fala, pô, eu quero um ponto aqui de patinete porque a gente vem pegar e além disso, a gente agora está pensando muito nos desbancarizados, porque até hoje você precisa do cartão de crédito para usar a nossa plataforma e a parceria com a Iello, a fusão com a Iello, trouxe uma wallet que eles já estavam desenvolvendo que é o Iello Pay que vai fazer parte da Grow, que é a nossa nova empresa onde a gente vai poder dar acesso para quem não tem conta bancária ou cartão de crédito ao nosso veículo. A pessoa vai poder comprar esse cartão num dos parceiros, nos parceiros que são os nossos zonas, os nossos parceiros de retirada e devolução de patinete e a gente vai ter uma comissão para esses parceiros. Coloca um crédito, exatamente. Ele paga em dinheiro, o parceiro entrega o cartão, a gente acredita ele em uma comissão e o usuário desbancarizado e sem cartão de crédito consegue usar o patinete também. Isso também ajuda o resto da cidade em ampliação de serviços para o resto da cidade. Total, nas áreas periféricas como eu falei, eu acho que é fundamental isso, a gente que, acho que esse device, esse aparelho, ele vai muito além de mobilidade, mobilidade é uma vertente, mas eu vejo ele muito mais como um instrumento de transformação social mesmo, de educação do usuário, de respeito, para os caras entenderem que isso é para a cidade, da cidade entender que, poxa, não é porque a ciclovia está lotada, então vamos proibir. Ao contrário, vamos ampliar a ciclovia, vamos fazer a cidade, o conceito smart cities, vamos transformar a cidade mais friendly, mais usável para as pessoas, como você estava falando. Os modais, eles ajudam as pessoas a descobrirem a cidade. Vários lugares que você passa de automóvel que você nem olha porque você está no trânsito, com patinete, bicicleta, a pé, eu tenho visto que as pessoas têm começado a andar mais a pé. Por causa disso, até para pegar o patinete, eles vão achar o patinete está alugado ou está sem bateria, então o cara começa a andar quando ele vê, já chegou. Então tem acontecido isso. Melhora a saúde pública, não é viral? Exatamente. Enfim. Como é que a gente estabelece as regiões da cidade ou outras cidades a serem desenvolvidas? A gente tem já dados das empresas de mobilidade. Tantos dados da empresa de bicicleta docada que existe já são públicos, a gente se baseia por isso, a gente se baseia pelas empresas como 99 e Uber que também a gente tem acesso a esses dados, a gente tem, parte da nossa equipe veio da 99 e já tem uma experiência de onde são os centros de demanda de mobilidade e obviamente a gente se baseia por topografia, por clima e por infraestrutura de ciclovia. Então esses todos são os drivers onde a gente decide por onde começar e por onde atuar. As ladeiras, esses negócios são um problema? São, ainda são. Lugares planos tem obviamente preferência absurda de utilização. O patinete atual ele é um modelo que foi feito para trajetos curtos e planos. Com o aumento da demanda o próprio patinete, a evolução do patinete vai acontecer no tempo. Como é manufatura você não consegue falar precisa de um patinete o patinete SUV. Vai ter o patinete SUV que você vai poder levar a família, vai para levar as compras do Iguatemi. Pode que... É uma... O importante agora é entender que tem demanda, ou seja, que a sociedade, que o usuário precisa de um modelo de mobilidade nova e com isso vai se criar não só a infraestrutura viária, mas também como a melhoria do equipamento. A melhoria do equipamento é um processo. A primeira coisa para você conseguir atualizar o seu cérebro é você esvaziar ele, porque já não cabe mais nada. Hoje em dia a gente tem um excesso de informação. Então é entender o... Conseguir separar o que é essencial do que não é essencial para você naquele momento. Então eu tenho, na verdade, no ano que eu fiz a minha transição, que eu vendia a empresa a Sagatiba e comecei a investir em startup na Califórnia, eu fiquei um ano prestando atenção. e prestar atenção é tudo, né? Você começa a ir para um curso aqui, fiz Stanford, fiz Singularity University e comecei a entrar num mundo novo, que era um número de startup, de venture capital, de angel investment, que até então era novidade para mim. Eu sou empreendedor da época que você abriu uma empresa e tinha um sócio. Agora você tem uma startup e co-founder. Não é mais a mesma coisa que era há 30 anos atrás. Ou é, mas com os nomes... É a mesma coisa, mas é que mudou, É a mesma coisa com uma opção de roupagem. É que agora você consegue levantar funding com PowerPoint. Antigamente era mais difícil levantar funding. Exatamente. E era mais escasso. Então, assim, eu vejo essa atualização através de informação. A informação está aí. Tem blog, tem o blog da Bastiu, tem informação em excesso. É como é que você seleciona essas informações e consegue priorizar no seu dia a dia. Mas não está cheio de informação. por isso que até quando a gente fala em educação, a educação está tudo online hoje. A pessoa, se tiver iniciativa, interesse, ela consegue aprender e entender de tudo. Está tudo ali. Eu também acho isso genial. Eu acho que as pessoas têm que ter a iniciativa de buscar. Acho que a informação está muito disponível. Você precisa ser o editor da sua vida, do seu interesse, do que você quer fazer e ser capaz de fazer essa edição. Acho que é. e também acho que criar uma rotina própria. Acho que você tem que ter a iniciativa e a capacidade de se organizar para saber como é que você faz essa gestão de conhecimento que funcione para você. Seja que você vai, olha, eu faço uma viagem por ano porque eu gosto de buscar coisas novas. Porque as pessoas que estão fechadas para aprender, elas deixam passar muita coisa. Então, quer dizer, você ter uma rotina de workshops, de ouvir podcasts, de saber quem que você gosta de seguir para determinados assuntos. Eu acho que você tem que construir, parar um tempinho dentro desse capacidade de observação. Falar assim, pô, o que eu quero fazer e como é que eu posso construir essa gestão de conhecimento para mim que funciona para esse momento que eu estou vivendo. Então, acho que tem um pouco dessa coisa da curiosidade e da disciplina para fazer. Você falou duas coisas que para mim são fundamentais. Curiosidade. Acho que a curiosidade é o que te leva a procurar informação e a abertura para aprender. porque tem muita gente que acha que já sabe tudo, que não precisa aprender mais nada. Então, assim, eu estou com 52 anos e aprendo todo dia. E quem sabe mais do que eu só simplesmente saio da frente e deixo o cara fazer. Então, assim, e aprendo com ele. Então, eu estou aprendendo todo dia. Eu acho que essa é a grande virtude de você poder atualizar o seu cérebro, as suas coisas. Você está aberto para aprender. Mas a curiosidade é que puxa essa abertura. Bom, esse foi o nosso podcast Blast 2. agradecendo aqui a Kelly e a Magui pelo convite, ao Carlos pela conversa aqui. Estamos aí à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida em como andar de patinete, é só falar. Obrigado. Posso tirar de bicicleta agora? Bom, agradecer aqui o pessoal da Blast 2 por essa oportunidade aqui no podcast. Kelly, Magui. É sempre muito bacana ter a oportunidade de estar podendo falar um pouco do que a gente faz, como é que a gente construiu aqui a nossa vida e espero que ajude a isso. A gente aprende muito. Foi um prazer falar com o Marcelo. Conheço ele há muito tempo e acompanho a trajetória e toda essa mudança de vida. Então, ficou muito bacana poder estar aprendendo mais um pouco contigo. Obrigado.